Antes de prosseguir com esse vídeo, já vamos direto aqui para a convocação da Seleção Brasileira. Ih, rapaz, tá começando aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Alisson, Ederson, o Everton do Palmeiras. Aterais direitos, Dani Alves, São Paulo, Danilo Juventus. Esquerdos, Alexandro Juventus, Renan Lodi, Atlético de Madrid. Nada de Flamengo até agora. Éder Militão, Real Madrid, Lucas Veríssimo, Benfica, Marquinhos, PSG, Thiago Silva, Chelsea. Nada de Flamengo. Meio-campistas, Casemiro, Real Madrid, Douglas Luiz Aston Villa, Everton Ribeiro, Flamengo, Fabinho Ribeiro, Fred Manchester United, Lucas Paquetalho, atacantes, Everton Benfica, Firmino Liverpool, Gabriel Barbosa, Flamengo, Gabriel Jesus, Manchester City, Neymar, PSG, Richarlison, Everton, Vinícius Júnior, Real Madrid. Então é isso, o Tite convocando então dois jogadores do Flamengo, além de Arrascaeta, Seleção do Uruguai, e também do Isla na Seleção Chilena, que deve ser convocado também. Cara, eu vou falar para vocês, não esperava essa convocação do Everton Ribeiro, mesmo nesse momento que ele vive, que não é um dos melhores momentos dele no Flamengo. Hoje, inclusive, o Juca Kifuri fez um comentário, eu vou até ler para vocês, falando com relação a, vocês sabem o que é, a doença que está rolando aí, né? Que a gente evita de falar aqui no YouTube. E então ele convocou o Everton Ribeiro e o Gabigol. Gabigol, né? Vivendo uma excelente, uma grande fase. Mas quem sabe, dessa vez seja o contrário. O Everton Ribeiro, que não está numa fase muito boa, vá para a Seleção e volte melhor. Quem sabe isso não seja até uma motivação. A gente fica triste pelo fato do Flamengo perder jogadores. Mas a gente torce muito para que os jogadores tenham esse sucesso na vida também deles profissional. O Juca Kifuri falou o seguinte, tentando explicar a fase que o Everton Ribeiro viveu recentemente. Ele ainda se recupera daquilo, né? Cada corpo se recupera de uma forma diferente. Ele não está sarado. E no Brasil não estão dando a devida condição aos atletas que pegam a doença. Tá certo? Então é isso. Gabigol e Everton Ribeiro convocados pela Seleção. Daqui a pouco vai ter a convocação para a Seleção Olímpica, onde o Flamengo pode perder ainda o Pedro e o Gerson. Eles podem ser convocados para a Seleção Olímpica. Algumas pessoas falam, ah, mas Seleção Olímpica pode não liberar, mas já teve problema com o Gerson por causa disso. Então, o Flamengo podendo perder até seis jogadores. Detalhe, em até cinco partidas importantes. Por quê? A apresentação ainda não foi confirmada, mas pode ser no dia 27. Dia 27, Flamengo joga com o Vélez, a última rodada da fase de grupos da Libertadores. Aí, nesse intervalo todo aí, até o último jogo contra o Paraguai pela Seleção, o Flamengo enfrenta o Coritiba. Estreia do Brasileiro contra o Palmeiras. O Coritiba fora de casa no Brasileirão. O Grêmio na Copa do Brasil, desculpe. Coritiba fora de casa na Copa do Brasil. Palmeiras-Brasileirão. Então, olha só. O Vélez, Flamengo vai ter que tentar liberar dos jogadores se apresentarem na manhã seguinte. Isso se o jogo, se a apresentação for no dia 27. O jogo sendo no dia 27. Aí, essa é uma possibilidade de perder um jogo, tá? Esses dois jogadores podendo ser quatro. A situação da Seleção Olímpica é outra, né? É outra, é outra data, mas também pode perder em muitos jogos. Mas vamos lá para os que já estão convocados. De tarde, a gente traz, no restante do dia, a gente traz mais informações para vocês. O Flamengo pode perder, então, para o jogo contra o Vélez, que aí vai ser uma questão de negociação. Então, Palmeiras pelo Brasileirão, estreia no Brasileirão. Copa do Brasil, Coritiba, fora de casa. O Grêmio pelo Brasileirão. E aí, depois, o Coritiba de novo no jogo de volta. Por quê? A Seleção joga num dia, no dia seguinte, né? Joga com o Paraguai e no dia seguinte o Flamengo enfrentaria o Coritiba. E aí, tem que ver se os jogadores vão se apresentar em condições. Então, o Flamengo podendo perder, inclusive, o Isla, o Arrascaeta. De quatro a seis jogadores, depende aí também da questão da convocação olímpica que sai daqui a pouquinho. O Flamengo podendo perder seis jogadores em uma, que eu acho que eles vão negociar, com o Vélez. Duas, Palmeiras. Três, Coritiba. Quatro, Grêmio. Cinco, jogo de volta com o Coritiba. Cinco jogos. É uma loucura. Fala, galera. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito importante a sua inscrição. Muita gente acompanha o nosso canal e não é inscrita. E a gente está aqui com novos produtos, flaçando os melhores presentes de dia dos namorados. Olha só. Tem aqui, ó, Manto Jogo 2. Já saiu o 2 e já saiu aqui também. E também, né, comemorativo, no caso, esse chinelo aqui é comemorativo ao Mundial de 81. E também ali, ó, o Manto Jogo 1 2022. Você já encontra nas lojas do Flamengo e na loja online. Você tem 5% de desconto utilizando o cupom PAPA. Você encontra também os produtos flaçando em todo o Brasil. Nas lojas de Santini e também lojas de esporte espalhadas pelo país. Eu convido você a abrir uma conta no Nação BRB Fla. É muito importante para o Flamengo. 50% do lucro vai para o Flamengo. Estamos chegando a 600 mil contas abertas. O caminho para 1 milhão está muito curto. E você pode ajudar o Flamengo. Plataforma de investimentos, plataforma de milhas mais mengão, que você troca por camisas, os pontos. Mantos, né? Mantos sagrados. Camisa é os outros clubes. Flamengo é mantos sagrados. Tem ainda seguro, saques ilimitados. Não paga nada, é gratuita a conta. Cartões personalizados, cartões personalizados. Então, abra agora mesmo com o cupom PAPARASSO. Logo depois da selfie, o link do aplicativo vai estar aqui no comentário fixado, junto com o show de prêmios, junto também com o gol365.bet. Todos têm promoções aí fantásticas. Você acessando aqui no link do comentário fixado, utilizando o cupom PAPARASSO depois da selfie, no aplicativo do Nação BRB Fla, você vai estar concorrendo a um iPhone 12 e um manto sagrado. Lá no nosso Instagram tem um sorteio rolando, né? A gente já falou com vocês, sorteio rolando no Instagram de dois mantos aqui, ó. Então, correm lá no nosso Instagram, PAPARASSO BRUNEGO. É hoje, de hoje até domingo, está no feed lá. PAPARASSO BRUNEGO. Dois mantos novos do Flamengo. Esse manto aqui que eu estou utilizando. Então, tem dois mantos para vocês. Vamos lá. A gente tem aqui algumas situações para contar para vocês. E uma eu estou muito feliz. Não é só o retorno do Gerson. Ontem o Gerson falou, o pai está de volta, né? O pai voltou. Mas a gente tem aqui imagens agora que vão deixar o torcedor do Flamengo muito, mas muito contente. Vocês vão ver aí no treinamento que a Flá TV colocou no ar, o Gerson treinando muito bem. E o Tiago Maia, que vocês vão ver nas imagens também, ali o João Gomes, né? Mas o Tiago Maia participando de boa parte do treinamento, de finalização. Olha ele ali. Olha ele ali. Que beleza, rapaz. Está voltando o nosso garoto, o Tiago Maia. Que felicidade, Tiago. É muito bom ver você de volta ali ao lado do convocado Everton Ribeiro. Sensacional aí o Tiago Maia voltando ao time do Mengão. E a gente fala também sobre esse momento aí, né? De recuperação do Diego Alves. Você está vendo, acompanhando o treinamento dos goleiros no final do treino aí. Vocês vão ver imagens do Diego Alves também já no campo, né? E a gente pode ter aí novamente o Gabriel Batista no gol nesse jogo aí contra o Fluminense. Esse primeiro jogo da final, né? Essa final que vão ser em dois jogos, dois finais de semana, com transmissão da Rede Record. A gente pode ver o Gabigol, os jogadores do Flamengo aí no campo treinando. Mas a gente pode, então, ter o Diego Alves de volta para o segundo jogo, tá? Muito provavelmente para o segundo jogo. Eu queria passar também mais algumas informações interessantes enquanto vocês acompanham imagens aí do treino do Flamengo. Em entrevista à Flá TV, o lateral esquerdo, Ramon, falou sobre o acolhimento que recebeu dos mais experientes. A entrevista foi para o programa do Sméagol, né? De carona com o Sméagol. Ele falando o seguinte, o Gerson... Vale até a pena vocês irem lá acompanhar na Flá TV o de carona com o Sméagol. O Gerson é muito legal, nos passa muita coisa. Felipe Luiz, o Diego, todos os jogadores, isso é muito importante para a evolução de quem está começando como eu. A gente também fala para vocês da declaração do Gabriel Batista. Vocês estão vendo os goleiros aí participando da atividade de finalização? É óbvio que vão tomar muito gol, não tem jeito, né? Com a precisão dos jogadores do Flamengo, cada vez melhor, os jogadores cada vez melhores. A gente vendo aí então a matéria aqui do... Enquanto vê o treino, a matéria do Gabriel Batista com o GE. Ele falando o seguinte, me sinto muito confortável em jogar com os pés. Eu sempre vejo o que falam que eu sei jogar com os pés. Mas acredito que a principal valência do goleiro não pode ser só essa. Goleiro tem que agarrar, obviamente, mas se souber jogar com os pés há um diferencial, um plus que pode ser muito útil. Vamos falar agora da questão da Libertadores, da fase de grupos. do grupo do Flamengo, grupo G. O Vélez venceu a LDU na noite passada no estádio José Amalfitani por 3 a 1 e assumiu a segunda colocação do grupo do Flamengo. Então, agora o Vélez está com 6 pontos, o Flamengo com 10, com 4 pontos na frente do Vélez e 6 pontos na frente da LDU. O Flamengo pode, sim, ser ultrapassado ainda pela LDU, porém, o Flamengo tem 5 gols de saldo contra 1 do Vélez que tem 4 pontos a menos e contra menos 1 da LDU que tem 6 pontos a menos. Ou seja, a LDU teria que ganhar do Flamengo, ganhar também o outro jogo contra a União Lacalheira e aí, sim, eles teriam a mesma quantidade de pontos do Flamengo que são 10 pontos e teria que tirar o saldo, diferença de 6 gols de saldo para o Flamengo. É difícil? É difícil, mas se tratando de Libertadores, precisamos ter muita seriedade e garantir logo a classificação na próxima rodada justamente contra a LDU no Maracanã. E vocês vendo aí mais imagens do Thiago Maia, rapaz, ele está bem, hein? Está bem, chutando bem ali no gol, participando bastante do treino, vai voltar logo. Eu falei para vocês que faltava muito pouco para ele voltar. O Gerson também ali, o pai está on, o pai voltou. E agora vocês vão ver imagens do Diego Alves. Enquanto o Gerson continua ali, mas vocês vão ver imagens do Diego Alves de volta ao campo ali do Ninho do Nubu. Ele, que é uma expectativa por esse retorno para o jogo, o segundo jogo da final contra o Fluminense. Olha aí, Diego Alves treinando já com bola, expectativa que ele possa retornar já que não teve lesão. Teve uma fibrose no local ali daquela lesão anterior e agora já está se recuperando e quase pronto para retornar. Espero eu sem nenhum problema a partir de agora e que possa ficar a temporada toda na atividade no Mengão. E olha que espetacular agora. O Mercado Livre criou uma loja do Flamengo, uma loja especializada do Flamengo, uma loja oficial do Flamengo dentro da plataforma do Mercado Livre. E quem já está acostumado a utilizar o Mercado Livre, acumula pontos, tem descontos e tal, utiliza agora na loja do Flamengo no Mercado Livre com a plataforma, com tudo de entrega do Mercado Livre, dentro do Mercado Livre. Isso é muito legal. Lembrando que ela é um espelho da loja.flamengo.com.br. Na loja.flamengo.com.br você tem 5% utilizando o cupom PAPA. Mas se você utiliza o Mercado Livre e comprar na loja do Flamengo, você vai estar comprando num espelho no site também da loja.flamengo. É a mesma coisa. O Flamengo colocou a sua loja, loja.flamengo.com.br, dentro do Mercado Livre. Isso é muito legal. vai aumentar as vendas do Mengão. E a gente fica muito feliz que essa parceria esteja acontecendo. O vice-presidente de Marketing e Comunicação, Gustavo Oliveira, falou com o Lancinete e ele falou o seguinte, como havíamos comentado, nossa parceria com o Mercado Livre vai muito além da exposição da marca no uniforme. Teremos muitas ações conjuntas e uma delas é a loja oficial dentro do Mercado Livre. Estamos muito felizes com este lançamento em tempo recorde. Com ela, a nação vai poder aproveitar o excelente serviço do Mercado Livre e garantir a compra de seus produtos do Flamengo. Parabéns ao Flamengo que mais uma vez inovou, fechou um patrocínio galáctico e conseguiu graças a Deus fazer uma loja oficial. Eu pensava muito nisso de ter uma loja dentro da Amazon, Mercado Livre e aí o Flamengo, AliExpress e o Flamengo conseguiu agora esse projeto que já vinha há uns dois anos de fechar com o AliExpress, com o grupo lá do AliExpress, fechar com o Amazon e agora conseguiu fechar finalmente com o Mercado Livre. Tem o sorteio das nossas camisas, a gente coloca aqui para você, olha aí, vai lá no nosso Instagram paparazzorubroneuco que está rolando está lá no feed e eu convido você também a participar do show de prêmios, tá? Show de prêmios, a gente está vendendo aí os vouchers para você participar e ajudar no combate ao câncer, participar de um sorteio de uma bike elétrica já com sorteio marcado para esse final de semana, uma live que a gente vai fazer, também um iPhone 12 além daquele do Nação BRB Flá tem mais um iPhone 12 lá no BRB Flá o iPhone 12 e também um manto autografado além disso aqui no show de prêmios é bike elétrica, iPhone 12 e um Jeep Renegade, tá? Jeep Renegade então participe o link está aqui no comentário fixado além disso você também pode concorrer a um outro manto autografado fazendo uma fezinha, cara, já faz a sua fezinha para o final de semana aí quanto é que vai ser o Flá Flú quem vai ganhar, tá? Escolha outros jogos aí também para você fazer uma fezinha se você validar o nosso grupo que está aqui do WhatsApp do gol365.bet validando aí mais de 50 reais você vai estar concorrendo a um manto autografado por meios do Flamengo a gente vai avisar quando a gente for fazer o sorteio e vamos avisar aí o ganhador agradeço aí também galera da Flá Sandals e claro Outsider Tours a melhor agência de viagens do Brasil está aqui na descrição Outsider Tours Nação BRB Flá também aí com cupom paparazzo para você abrir a sua conta e claro agradecer aí sempre a Flá Sandals e avisar que está na descrição o contato aí para você que quer ser um representante em qualquer lugar do Brasil Muito obrigado galera Saudações do Brunegras Isso aqui é Flamengo Peço aí que você se inscreva aqui no canal aciona a notificação o sininho deixa aquele like maroto no vídeo Valeu, abraço!